Olá, Fabrício Bernancio aqui. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao 16º Arquivo de Riqueza, o penúltimo vídeo aqui da nossa série sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária. Esse 16º Arquivo diz o seguinte, As pessoas ricas agem apesar do medo. As pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. Os primeiros parágrafos aqui dizem o seguinte, No começo desse livro, apresentei o processo de manifestação. Reveja a fórmula, Pensamentos conduzem a sentimentos, Sentimentos conduzem a ações, Ações conduzem a resultados. Milhões de pessoas pensam em ficar ricas, e milhares delas fazem meditação e declarações com esse objetivo, além de visualizarem a riqueza que querem conquistar. Eu medito quase todos os dias, mas nunca aconteceu de eu estar sentado meditando ou fazendo uma visualização e cair um saco de dinheiro na minha cabeça. Acredito que sou apenas um dos infelizes que tem que fazer alguma coisa para ter sucesso. Essa introdução aqui, ele sempre usa esse um pouco de sarcasmo, vamos dizer assim, e pelos assuntos que a gente conversa aqui no canal, lei da atração, poder do subconsciente, tem-se, infelizmente, algumas pessoas ainda têm a ideia da fórmula mágica, de esperar a coisa acontecer de forma milagrosa. Não que isso não aconteça, não que isso não aconteça, pode acontecer. O problema, como eu sempre digo, é a pessoa ficar dependendo do milagre. Esse é o problema. Então, esse capítulo aqui é realmente mostrar que tudo, toda essa mentalidade que você precisa construir, não a mentalidade sozinha, ela não vai fazer com que as coisas caiam no seu colo. Ah, eu vou ter uma mentalidade rico, logo o dinheiro vai cair aqui para mim do nada. Não, esse não é o processo, como disse aqui, isso vai te trazer sentimentos, o seu sentimento vai mudar e as suas ações, consequentemente, vão mudar, e mudando a sua ação, muda o resultado. Continuando aqui, olha, retornando ao processo de manifestação, veja o caso dos pensamentos e sentimentos. Eles fazem parte do mundo interior ou exterior? Do mundo interior. Agora, os resultados. Eles fazem parte do mundo interior ou exterior? Do mundo exterior. Isso quer dizer que a ação é a ponte entre esses dois mundos. Ou seja, a ação é a ponte entre o mundo interior e o mundo exterior. Mas, se a ação é tão importante, o que nos impede de tomar as medidas que sabemos que precisamos tomar? O medo. O medo, a dúvida e a preocupação são alguns dos maiores obstáculos, não apenas ao sucesso, como também à felicidade. Por esse motivo, uma das maiores diferenças entre as pessoas ricas e as de mentalidade pobre é que as primeiras estão sempre dispostas a agir apesar do medo, enquanto as últimas deixam-se paralisar por ele. No livro Como Superar o Medo, Susan Jeffers diz que o grande erro que a maioria das pessoas comete é esperar que a sensação de medo diminua ou desapareça para que comecem a agir. Em geral, elas aguardam para sempre. Num dos cursos que ministro, ensino que o verdadeiro guerreiro é capaz de domar a serpente do medo. Isso não pressupõe matar a serpente, nem se livrar ou fugir dela. Quer dizer, exatamente, domar a serpente. O fundamental é você perceber que não é necessário tentar se livrar do medo para vencer. As pessoas ricas e bem-sucedidas têm medo, dúvidas e preocupações. Elas apenas não se deixam paralisar por esses sentimentos. Os indivíduos de mentalidade pobre, no entanto, permitem que essas coisas os impeçam de seguir em frente. Então, praticamente todo mundo se identifica com isso. O medo, a insegurança ao fazer algo novo, a preocupação. E como disse aqui, pode parecer que a pessoa que alcança determinado objetivo, que ela não tem isso. Mas não é que ela não tem, ela simplesmente consegue domar. Ela consegue domar, ela não é dominada pelo medo, ela domina o medo. Esse é o ponto. Como eu disse aqui, domar a serpente do medo. Vou pular alguns parágrafos aqui, passar mais ou menos uma página. E aí, o próximo parágrafo que eu marquei diz assim, olha. Agora que já falei sobre a comodidade, vou passar para o tema desconforto. Por que é tão importante agir apesar do desconforto? Porque confortável é o lugar onde você está agora. Se o seu objetivo é atingir um novo patamar de vida, tem que sair da sua zona de conforto e praticar ações desconfortáveis. Suponha que você esteja levando uma vida de nível 5 e queira conquistar uma vida de nível 10. Os níveis de 5 para baixo estão dentro da sua zona de conforto, enquanto os de 6 para cima estão fora dela, na sua zona de desconforto. As pessoas de mentalidade pobre não se dispõem a sentir desconforto. Lembre-se, sentir-se confortável é a maior prioridade das suas vidas. Mas vou lhe dizer um segredo que só os ricos e bem-sucedidos sabem. Conforto é algo supervalorizado. Ele faz com que a pessoa sinta aconchego e segurança. No entanto, não lhe permite crescer. Para isso, ela tem que ampliar sua zona de conforto. Alguém só consegue se expandir verdadeiramente se estiver fora dessa área. Pulando três parágrafos aqui, o próximo diz assim, ainda sobre essa questão do desconforto. Caso você deseje ser rico e bem-sucedido, trate de aprender a se sentir bem com o desconforto. Pratique conscientemente estar na zona de desconforto e fazer o que lhe dá medo. Quero que você se lembre para o resto da vida da seguinte equação. ZC é igual a ZR. Isto é, a sua zona de conforto é igual a sua zona de riqueza. Ampliando a sua zona de conforto, você aumenta não só os seus rendimentos, como a sua zona de riqueza. Quanto mais confortável você quiser se sentir, menos riscos se disporá a correr. Menos oportunidades desejará explorar, menos pessoas conhecerá, menos estratégias desenvolverá. Captou a mensagem? Quanto mais o conforto se torna uma prioridade na sua vida, mais contraído de medo você fica. Por outro lado, expandindo a si próprio, você amplia a sua zona de oportunidade. O que lhe permite atrair e conservar mais rendimentos e riqueza. Não se esqueça, se você tiver um grande recipiente, zona de conforto, o universo terá prazer em enchê-lo. As pessoas ricas e bem-sucedidas possuem zonas de conforto muito amplas. E as aumentam constantemente para poderem ganhar e conservar mais riqueza. Embora nunca ninguém tenha morrido de desconforto, a aspiração ao conforto matou mais ideias, oportunidades, ações e crescimento do que qualquer outra coisa neste mundo. O conforto aniquila. Se a sua meta na vida é se sentir confortável, eu lhe garanto duas coisas. Primeiro, você nunca ficará rico. Segundo, jamais será feliz. A felicidade não é obtida com uma vida mais ou menos satisfatória, em que ficamos o tempo todo nos perguntando o que mais poderia nos ter acontecido. A felicidade surge como resultado de estarmos no nosso estado natural de crescimento e vivendo o máximo do nosso potencial. Indo um pouco mais pra frente aqui, ele diz o seguinte, Saber treinar e manejar a própria mente é o maior talento que se pode ter na vida, tanto em termos de felicidade quanto de sucesso. E é exatamente isso o que desejo ensinar com este livro. E como que você treina a sua mente? Começando pela observação. Note como a sua mente produz regularmente pensamentos desfavoráveis à sua riqueza e felicidade. Quando identificar tais pensamentos, comece a substituí-los de forma consciente por outros que o fortaleçam. E onde você encontra esses modos de pensar? Aqui mesmo neste livro. Todas as declarações contidas nessas páginas são modos de pensar que transmitem força e êxito. Adote todas essas maneiras de ser e de pensar, e também essas atitudes como suas. Não espere um convite formal. Decida agora mesmo que sua vida será melhor se você optar por pensar da forma como surgiu aqui, em vez de permanecer com os hábitos mentais autodestrutivos do passado. Determine que, de hoje em diante, os seus pensamentos não mais governam. Você é quem os governa. Você pode escolher os seus pensamentos. É fantástico isso. Especialmente essa parte final. Você é o capitão e a sua mente está sob as suas ordens. Você pode escolher os seus pensamentos. Isso é algumas vezes até difícil de acreditar ou de aceitar. Provavelmente, se você acompanha aqui, você acompanha outros canais também, com certeza. E com certeza você já tentou. Você sabe do poder de um pensamento positivo. Embora não só isso não seja necessário, mas tudo começa num pensamento. E um pensamento positivo, pensar coisas boas sobre si mesmo, pensar que você é confiante, que você merece, enfim, outras coisas, é muito importante. Mas parece que não se tem esse controle do pensamento. E quando diz aqui que você pode escolher, você fala, poxa, mas como assim pode escolher? Eu já tentei tantas vezes e não consegui. Mas sim, é possível. É possível. A questão é que os seus pensamentos são de acordo com a programação que você tem. Lembra que já foi falado disso aqui? A programação gera pensamentos. Então, se você acha que não é possível mudar o pensamento, mudar somente o pensamento, realmente não é possível. É necessário mudar a programação. E a programação está na mente subconsciente. Então, se você quiser mudar em definitivo os seus pensamentos, é necessário que você faça isso. Bom, agora aqui a parte da declaração. A declaração é o seguinte. É uma declaração até longa. Olha, eu ajo apesar do medo. Eu ajo apesar da dúvida. Eu ajo apesar da preocupação. Eu ajo apesar da inconveniência. Eu ajo apesar do desconforto. Eu ajo quando não estou com vontade de agir. Eu tenho uma mente milionária. E aqui as ações. São três que ele sugere. Primeiro, liste os três maiores medos ou preocupações que você tem a respeito de dinheiro e riqueza. Para cada um deles, escreva o que faria se a situação temida efetivamente acontecesse. Você sobreviveria? A superaria? O mais provável é que a resposta seja afirmativa. Agora, pare de se preocupar e comece a enriquecer. Ação dois. Pratique sair da sua zona de conforto. Tome deliberadamente decisões que o façam se sentir desconfortável. Por exemplo, converse com pessoas com quem não falaria. Peça um aumento de salário. Suba os preços dos seus produtos. Acorde uma hora mais cedo todo dia. E ação três. Aplique o pensamento poderoso. Observe a si próprio e os seus padrões de pensamento. Acolha somente aqueles que contribuam para a sua felicidade e o seu sucesso. Desafie a voz dentro da sua cabeça sempre que ela lhe disser Não posso, não quero, não estou a fim. Não deixe que a voz do medo, que a voz do conforto, seja mais forte do que você. Faça um pacto consigo mesmo. Sempre que a voz tentar impedi-lo de realizar alguma coisa, você continuará de qualquer forma para mostrar à sua mente que é você quem manda, e não ela. Assim, aumentará a sua confiança de maneira espetacular, enquanto a sua voz, reconhecendo que tem pouco poder sobre você, se pronunciará cada vez menos. Beleza? Era isso sobre esse capítulo. Um forte abraço e a gente se vê amanhã para o último vídeo da série. Tchau, tchau.